Hoje eu quero o meu milagre, Senhor Para te exaltar e louvar com amor Eu quero estar contigo, Senhor Exaltando o teu santo nome com amor Glória, Senhor Glória, Senhor Exaltando o teu santo nome com amor Hoje eu quero o meu milagre, Senhor Para te exaltar e louvar com amor Eu quero estar contigo, Senhor Exaltando o teu santo nome com amor Dá-me, Senhor Tua graça, ó Senhor Para te exaltar e louvar com amor Dá-me, Senhor A tua graça, ó Senhor Para te exaltar e louvar com amor Dá-me, Senhor A tua graça, ó Senhor Para te exaltar e louvar com amor Beleza Obrigado.